Tá aí ó, gente ó, esse incêndio tá acontecendo agora, aliás, aconteceu hoje pela manhã, lá no mercado de casa, ali do Jardim Morumbi, a gente até falou nos destaques de hoje, a Dai Oliveira, nossa querida patrulheira, tá lá ao vivo, em frente, aliás, na lateral ali do mercado, né? Dai, o que você tem de informação em relação a esse incêndio que aconteceu agora pela manhã? Oi, Rude, bom dia, estou aqui no local, tá? Olha, fiquei sabendo que o problema foi gerado através do forno de pão, tá? Tudo isso foi ocasionado por conta do forno de pão, foi entre a parte da padaria e o depósito, a gente tá vendo aqui ó, vários freezer, né, forno e outros objetos, outros móveis, utensílios totalmente queimados, a gente tem aqui, né, a carne afetada pela fumaça também, ó, estragou, não tem mais como utilizar, a equipe aqui do supermercado fazendo a retirada de outros produtos queimados também, assim que chegamos, né, tinha muito mais coisa, eles continuam tirando porque a gente vê que foi bem afetado, vou pedir pro nosso repórter cinematográfico aproximar a imagem, entrar mais ali dentro, ó, pra poder mostrar como que está a situação aqui no supermercado de casa do Jardim Morumbi, próximo à agência do antigo Detran. Rude, situação complicada, viu? Os corpos de bombeiros, eles precisaram utilizar o equipamento de proteção respiratória por conta da fumaça totalmente tóxica que afetava eles, não é todas as vezes que eles precisam fazer o uso desse equipamento pra fazer o combate de incêndio, combate do fogo. Eles utilizaram aqui cerca de 4 mil litros de água, a gente vê aqui, ó, retirando mais alguns produtos, né, mercadorias, ó, totalmente inutilizáveis, né, por conta do incêndio, então a situação realmente complicada aqui no supermercado, graças a Deus, nenhum ferido, Rude, e o cheiro é muito forte, viu? Ó, mesmo com o trabalho já da equipe de bombeiros finalizado aqui, o cheiro continua muito forte, né, pelo que a fumaça afetou. Então a gente sabe que pega plástico, pega ferro, madeira, produtos, então isso fortalece, mas deixa o cheiro da fumaça muito forte, e são essas as informações preliminares que nós temos até o momento sobre este incêndio que aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Seguinte, a gente viu uma imagem logo que foi divulgado aí, né, que chegou até a nossa redação, uma fumaça muito, muito densa, né, uma fumaça preta, e foi por isso, logicamente, que acredito que os bombeiros precisaram utilizar essa máscara até pra poder, pra não, não passar mal ali enquanto faziam o trabalho deles. Você já disse pra gente que não houve aí nenhum ferido, graças a Deus, e que o incêndio começou por causa dos fornos que ficam aí no supermercado. Você tem o horário aproximado que esse incêndio começou? Já era o horário, o período de trabalho aí do pessoal do mercado? Sim, Rude, esse incêndio que começou por volta justamente próximo às 6 horas da manhã, né, os bombeiros chegaram aqui quase 6h20, mais ou menos esse horário, justamente o horário que eles fazem todo o trabalho aqui na parte da padaria, começam a assar os pães para os clientes, né, com a abertura do mercado logo após as 7 horas, né. Não sabemos ainda exatamente a causa, mas parece que houve um vazamento de gás por conta deste forno e isso teria ocasionado uma explosão logo após este incêndio, né. O fogo rapidamente consumiu essa parte aqui, ó, do depósito. Aqui nós estamos na parte do depósito, não entramos, né, na padaria, teríamos que dar a volta para poder entrar e mostrar melhor, mas esse estrago aqui é somente na parte do depósito, tem a parte da padaria também que ficou bastante afetada, Rude.